E aí, Marcelo? Agora sim. E aí, como é que você tá? Tudo bem, e você? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tá ótimo, tô ouvindo super bem. Ok, então eu vou começar te apresentando, tá? Pois não. Eu sou o Marcelo de Souza Silva, ele é professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez graduação e mestrado na Aumento de Franca e o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho e pesquisa na área de História Social do Crime, é professor de História do Brasil colonial e de Ensino de História também. E ele tem há um bom tempo, um trabalho de divulgação, de produção e de comunicação histórica num portal, não é só um podcast, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, chamado Fronteiras no Tempo, não é? E, enfim, Marcelo, é um prazer te receber aqui. Marcelo, nós trabalhamos juntos lá em Minas, não é? Fala aí do sertão, não é? Fala farinha toda. E a ideia é conversar um pouco sobre a sua experiência no podcast, tá? Eu queria começar com a provocação, né? Eu coloquei no cartaz a figura do Chacrinha, né? Quem não se comunica, quem comunica, quem é uma figura polêmica. E eu queria começar com essa ideia, história comunica. É preciso comunicar? Como é que funciona isso, Marcelo? Bom, Alex, primeiramente, cara, eu queria agradecer a você, o convite também aos integrantes do Laboratório de História Pública da UFSC, por ter me chamado, né, pra bater um papo aqui com vocês. Pra mim é um prazer falar contigo. Tô vendo aqui os comentários das pessoas e concordo, né? Você é sempre um cara muito elegante, com essa bela gravata borboleta. Pra você tudo. Que bom. Me inspiro, me inspiro na sua elegância. Quem sabe um dia eu chego lá. Decadência, mas que é elegância, né? A gente cai com elegância. Então, eu tô muito feliz de estar aqui pra falar desse projeto que eu e o professor César Agenor, meu amigo César já há muitos anos, vimos gestando. Então, é uma coisa que nos acompanha desde a graduação. Vou contar um pouco dessa história pra vocês hoje e eu espero poder, espero que ela possa ajudar vocês de alguma forma a pensar sobre essa mídia, o podcast, sobre como ela pode atingir as pessoas, né? Bom, então, uma só provocação, sua pergunta, né? Você colocou o chacrinha lá e a comunicação, né? Tem muitas coisas que eu pensei a partir dessa imagem que você colocou ali, mas pra simplificar, eu acredito que a resposta é sim, a história comunica. A história, ela é uma coisa que está presente na vida de todas as pessoas. Ela faz parte, ela dá significado pra vida das pessoas, né? Então, se a gente lembra as discussões que têm sido feitas na área do ensino de história, da teoria da história, sobre a consciência histórica, né? Sobre como as pessoas trabalham com o seu próprio passado, com o passado da sua comunidade, independentemente do que é produzido na academia. Acredito, então, que a história seja um desses, dos pilares da vida, né? Então, é preciso, como ela está presente ali, ela é um dos elos, né? E, portanto, né, trabalhar com essa história, estando ali no podcast, é estabelecer esse contato com essa coisa profunda, né? Que é muito importante pras pessoas, que, inclusive, faz com que elas tenham interesse, se divirtam com a história, né? Que é uma coisa que, pra gente que vai estudar história, a história, quando vai virando trabalho, tem as partes chatas também pra gente que é trabalho e tudo. Mas, pras pessoas que estão fora e que não tem isso como profissão, né? A história, ela diverte, ela é um entretenimento, ela também é uma forma de a pessoa pensar sobre a própria vida, né? Então, isso é muito importante. E ela está presente em muitos lugares, como eu disse, muita gente falando sobre história, e aí é por isso que é difícil separar, né, essa sua pergunta de uma reflexão sobre história pública, né? Que é a motivação do laboratório, e é uma reflexão que eu e o César, nós vimos fazendo, né? Apesar de o nosso podcast, ele ter surgido de forma absolutamente despretensiosa, em termos... Era uma experiência, né? Não tinha, assim, uma pretensão de um grande projeto, mas que foi crescendo. Nós partimos pra esse... Nós fomos nos aproximando dessas discussões sobre história pública, né? E tentando, no primeiro momento, entender, né, o que é a história pública, e nos reconhecendo em algumas das definições da história pública. Diga. Eu acho que antes de a gente começar a falar do podcast, da experiência e de como é que isso foi se transformando, você falou duas coisas aí que eu queria que você desenvolveu. Primeiro que a história, eu sempre digo isso para os alunos e alunas, o passado não é um monopólio do historiador e da historiadora, né? Ainda bem, né? Isso é uma coisa até meio maceta, talvez. Mas, pelo lado, também é muito complicado, né? A gente vê como a história, ela virou, e não é de hoje, mas, enfim, ela tem sido alvo de conflitos, de vários confrontos e de disputas, né? E você também falou desse campo da história pública. O que você entende por história pública? Como é que você enxerga a sua atuação como professor de história, como historiador? Você deu aula há muito tempo na educação básica também. Sim, sim. O que é a história pública para você dentro dessa nossa arena? É interessante porque, como eu disse, a gente vai se reconhecendo, à medida que vai estudando a história pública, vai se reconhecendo em muitas ações que você pensa, mas eu já fazia isso, né? Fazia história pública e não sabia. Isso acontece muito. Então, porque ela engloba uma série de ações, a meu ver, né? Que estariam ligadas aí a essa história que está presente em diversos espaços, que, às vezes, ligadas ou não à história acadêmica, e sobre a qual todo mundo fala, se interessa, e também faz, pessoas fazem comemorações, ações ligadas a essa história. Eu me lembro muito de uma... Quando eu comecei a estudar a história pública, eu me lembrei muito das inquietações que me causaram a comemoração dos 500 anos do Brasil, né? E a maneira, eu acho que você também dizia ser estudante nessa época, porque a gente é de uma idade boa, assim, e a gente foi muito provocado na história, a pensar sobre isso. Tinha aqueles relógios na cidade... Ih, Caio. O que aconteceu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, que bom. E aí você tinha aqueles relógios, né, da contagem dos 500 anos, e comemorações oficiais, né? E eu me lembro, não sei como que era com você lá na USP, mas a gente era muito contra tudo isso, falava, ah, isso é tudo bobagem, isso é coisa do governo neoliberal, né? Coisa dessa... Até a Globo, né? Eu lembro que tinha... Conheci um cara num congresso, inclusive ele era da USP, e ele falou que queria ir destruir o relógio da Globo em Florianópolis, estava, assim, muito chateado com isso. Enfim, eu refletindo, né, retrospectivamente sobre isso, eu via o quanto a gente estava um pouco apartado de... Eu vejo hoje, né, o quanto nós nos afastamos. E aí veio o Eduardo Bueno, escreveu aqueles livros, e a gente criticava muito, né? Isso não é possível, pode, né? Eu acho que nós ali estávamos já perdendo um espaço, né? Perdendo um espaço. E aí entra naquele outro comentário seu, né? Que é da autoridade. Nós nos... Colocavamos uma autoridade que não era socialmente reconhecida, e as pessoas demandavam dos historiadores, né? Da comunidade. Eu não estou dizendo que ninguém respondeu. Respondeu. Estou falando da minha perspectiva ali de estudante, né? Observando a coisa. É lógico que houve uma movimentação dos historiadores do Brasil 500 anos. É evidente. Muitas, né? Mas eu acho que... Eu acredito que ali, então, pra mim, a gente tem um divisor de águas e uma expansão a partir dos 500 anos da inserção dos historiadores nesses assuntos. É interessante o que você fala aí. Isso eu me lembro na época de uma... Saiu uma longa reportagem em uma dessas revistas, acho que veja o Isto É, e eles entrevistavam uma senadora, Antônio Carlos Magalhães, Antônio Marvadeza, e ele entrava numa discussão entre historiadores, onde é que o Cabral teria chegado, era uma coisa assim... Eu também me lembro... Você dizendo isso agora, eu me reconheci. Eu tinha um pouco esse incômodo, mas também essa sensação de que a gente estava perdendo um espaço importante, que a gente tinha que entrar na disputa, em produzir conhecimento e comunicar, né? E a ideia de fazer o Fronteiras já começou nessa época? Como é que foi? O que é o Fronteiras no Tempo? Você me disse que é o podcast em atividade mais antigo no Brasil, dedicado a estômago. Isso. Não surgiu nessa época. Não surgiu nessa época a ideia residente do podcast, porque não existia, né? O podcast, ele conta o mídia, ele tem uma origem ali no começo dos anos 2000, então, a gente nem conhecia. Nós começamos a ouvir... As nossas preocupações com divulgação de história estavam presentes ali na graduação, né? Eu e o César estudamos juntos na Unesp, em Franca. Então, a gente conversava sobre esses assuntos com outras pessoas também. Tínhamos tido, inclusive, ideias de criar uma revista eletrônica. Isso lá em 2002, 2003, um blog, né? Começou a surgir essa coisa do blog. E aí, o... É, um blog. Que também era uma coisa... Quem não? Todo mundo teve um blog, é claro. Que também era uma coisa muito criticada, né? Coisa de adolescente e tudo, diário eletrônico, mas a gente viu ali algum potencial. E em 2006, o César... Mas na graduação? Já na graduação? Isso, na graduação. Não, entra nessa divisão da graduação. O final da graduação é o começo da pós-graduação, né? Não eram debates sistemáticos, nem a gente estava fazendo uma discussão. Era uma discussão, eram conversas mesmo informais, sempre, né? Até que surgiu, por ideia do César, do César Agenor, que é meu companheiro nos fronteiros, é o blog. O blog, ele criou em 2006, teve vários formatos. Tem um dos formatos que está até online, hoje em dia ainda, né? Que é o... Que se vocês entrarem, procurarem lá no Blogspot, do blogger, né? Do Google, está lá ainda. Tem um monte de coisa interessante lá, mas tinha de tudo, né? Inclusive, poesias, né? Eu lembro que eu fiz uma série na época da Copa de 2010 sobre a Copa, no YouTube, dos melhores jogos, né? Enfim. Então, foi daí. E nós já ouvíamos muitos podcasts, principalmente o Nerdcast, que é o podcast mais conhecido até hoje no Brasil. E aí nós... Nós víamos... E nós estávamos dando aula. Quer dizer, então, eu já tinha terminado o doutorado, ele também terminou por essa época aí. Nós estávamos dando aula, eu dei aula no ensino básico, um tempo, sexto ao ensino médio. ria nos meus alunos. Eu sentia todos aqueles problemas que os professores sentiam, das dificuldades de trabalhar em diversos temas, de chamar atenção, de promover um ensino significativo, né? Estabeleci, buscava, põe em prática tudo aquilo que a gente aprende, como, por exemplo, tentar criar laços com os alunos, no sentido de fazer com que eles vejam um significado daquilo que você está ensinando para eles, está trabalhando junto com eles, enfim. Mas, ainda assim, tinha muitas dificuldades e fiz algumas experiências com o uso do podcast na sala de aula, não produzindo, mas apresentando, pedindo para os alunos ouvirem, né? E eles adoravam, achavam muita graça em tudo, né? Ah, legal. Você usava podcast como um instrumento de ensino? Usava, exatamente. Comecei a ver que era possível com alguns temas, especialmente ali, que eu via que tinham mais interesse para os alunos, e passava para eles ouvirem, né? Alguns, os que ouviam, eu vi uma resposta muito boa, né? E o César também, com essa... Ué? Não, os que ouviam. É, os que ouviam, né? Não sei. E aí, a gente ficava... Quer dizer, chama atenção. Outra coisa é que você usa o podcast, você ouve e você acha legal. Ah, eles fizeram isso, que interessante. E aí, você começa a ver que é um espaço que eu precisava dos historiadores para falar sobre aquele tema. Não que a gente seja a autoridade máxima, no sentido de... Apesar de a gente, às vezes, se colocar com esse ponto, né? Mas é que faltava... Você ouvia e falava... Bom, ele falou sobre isso, mas faltava falar sobre esse assunto, sobre aquilo. Ou faltava não deixar essa questão na resposta, ou não... Então, a gente via que faltava muita coisa, né? E tinha, assim, o que comumente a gente chama de canelada, né? Muitas. Coisas que, às vezes, podiam até atrapalhar... Caneladas. Coisas que, às vezes, podiam até atrapalhar na compreensão da história. Então, às vezes, você via lá, assim, um episódio qualquer falando de guerra e sem uma reflexão a respeito da escrita sobre a guerra, sobre quem participou dessa guerra. Qualquer outro assunto que a gente achava que podia ser mais bem explorado, que também ia chamar a atenção dos alunos, dos ouvintes. A gente estava pensando muito em alunos, mas os ouvintes. E aí, nós passamos a conversar sobre isso. Aí, já cada um morava numa cidade, né? Então, a gente conversava um pouco pela internet e esse projeto foi sendo gestado, né? Até que, em 2010, a gente começou a... pôr em prática, né? Em 2010, nós nos sentamos e o César e eu, a gente pesquisou como fazer podcast, né? Mas o César, do que eu até, ele foi atrás de toda a parte técnica, né? Ele ia ser o nosso editor e tudo. 2010. 2010. 2010, então, a gente gravou seis horas de episódio, de áudio, sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente viu que era... É, porque era um tema que chamava muita atenção dos nossos alunos e tudo. Então, a gente gravou todo esse tempo e passamos quatro anos trabalhando esse material, né? Não quatro anos direto, né? Era índice e vindo, mas a gente ficava tentando pensar uma maneira de fazer com que isso fosse lançado, né? E é difícil, porque você precisava ter um lugar pra... Hoje em dia, você tem mais possibilidade de fazer isso de graça, né? Mas até então, você tinha que pensar num servidor e muitas outras questões técnicas que a gente dominava e tinha que gastar um dinheiro também que a gente não tinha, né? Ou no começo que a gente não tinha pré-disposição de gastar, né? De investir. Não tinha nem essas... Marcelo, não tinha nem esses sites de tocadores de podcast ainda, né? Não, acho que só do iTunes mesmo, né? Da Apple. Mas era, com certeza, bem menos difundido, né? Era uma coisa que você entrava pelo navegador e fazia o download, né? E aí nós fizemos baixar, copiar os MP3 pra um pendrive ou pra um player qualquer. Eu nem lembro mais que tipo de player que tinha na época. Enfim, essas coisas mudam muito rápido, né? E aí você ia ouvir, né? Pelo menos eu ouvi assim nessa época. Que já faz quase 10 anos. Mas enfim, aí a gente com essas inquietações, assim, do ensino de história e com a percepção de que havia necessidade dos historiadores trabalharem sobre nessa mídia, nós gravamos tudo isso, né? Foi um terror, porque é muito diferente de dar aula, né? Todo mundo agora que tá nessa pandemia tá passando por isso. Todos os professores, né? Que é tentar emular uma aula online e sair falando sobre o assunto, né? Não é a mesma coisa. Não tem o mesmo ritmo. Então, eu fiquei... A gente gravou esse episódio, né? Em 2010. Lançamos em 2014 duas partes. 2014. Julho de 2014. Lançamos duas partes. Esse áudio, né? Mas assim, totalmente despretensiosamente, assim mesmo, só pra gente ir fazendo. Uma coisa que eu tava falando com o César outro dia, e é muito... Muito verdade, assim. Era uma coisa pro... Era um hobby, né? Uma coisa... Nossa diversão. Porque a gente gosta de falar de história e queria falar de história pras pessoas, né? Então, eu acho que isso... Isso ajudou, inclusive, até o podcast depois a ganhar no formato. O que a gente faz? Porque a gente... Realmente tem um prazer com aquele processo todo, né? Se empolga, né? Muito. Uma coisa. Diga. Você disse que inicialmente vocês gravaram seis horas de conversa e aí editaram e isso ficou resumido em quanto tempo? Olha, eu tenho que... Dois programas de aproximadamente duas horas, tá? Mais ou menos. Ah, mas tem muita coisa que cortou, assim. Por exemplo, a gente ficou uns 45 minutos falando da crise de 29. Tava pra fazer um episódio só sobre o crise de 29. Aí... É porque a gente fez um... Queria falar de tudo, 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 né? Hoje em dia a gente consegue recortar melhor. E... Enfim. Aí a gente lançou e começou o investimento também. Porque a gente pagou um servidor, né? A gente pagou a... O César mesmo fazia edição, né? Porque é um processo longo, né? Assim, de limpar o som. Então, a gente tá falando aqui agora... Se fosse pegar esse áudio e transformar no podcast, tem que tirar os ruídos, né? Colocar vírgulas sonoras, colocar uma... Uma música de fundo, né? Pra que não fique tão monótono. A gente foi aprendendo isso aos poucos, que a edição é uma coisa muito importante, né? Quando é que a gente aprendeu isso? Quando a gente conseguiu um editor profissional. O César me manda muito bem na edição, muito bem. Mas... Quando em 2016, nosso episódio número 12, porque os episódios eram pra ser mensais, mas era difícil fazer todo mês, né? Lógico. Porque, enfim, a vida continua fora dos podcasts. A gente em 2016 lançou... A gente conseguiu um editor, que é o Adriano, que mora lá em Pernambuco. Ele faz edição pra vários podcasts, vídeo, né? Cara, excelente. Excelente editor, assim. Ele conhece... Ele consegue... A gente sempre fala assim que o Adriano, ele dá fluidez pra conversa. É impressionante, assim. Ele pega a nossa conversa bruta. Ali, o César falou assim, que a cada 10 minutos de material bruto é necessário 60 minutos pra editar, né? Então é muita coisa. E o Adriano consegue deixar... Isso, agradável de ouvir. Isso é muito importante pra que o podcast tenha... Além do conteúdo, evidente, né? Que é primordial. Fazer com que ele tenha esse formato mais agradável de ser ouvido, né? Apesar que também tem umas coisas estranhas que eu descobri... Estranha não, né? Mas eu descobri que tem gente que ouve podcast na velocidade vezes dois, cara. Ou mais rápido até que isso, né? É, a pessoa pega no player... Sério? É. É muito comum. Eu me senti, assim, um alienígena, porque eu nunca fazia isso, né? Mas muita gente faz. Pega, coloca no player, assim, a velocidade vezes dois e vai ouvindo numa velocidade mais rápida, porque aí fica mais rápido de ouvir, sabe? Falei, ok, né? Todo aquele trabalho, tipo, a música, aquele clima criado e, de repente, a pessoa tá ouvindo a minha voz com uma voz de pato, né? Mas tudo bem. O importante é o conteúdo, né? Enfim, aí isso... Pode falar. Vocês começaram, então, começaram a publicar mesmo em 2014. 2014, exatamente. Com Segunda Guerra. Aí depois de cá, ele continuou, até hoje, que tá na atividade. Sim, não parou. A gente teve alguns interstícios, vamos dizer assim, né? por questões mesmo... Por questões mesmo de... Como eu disse, né? A vida, né? Atrapalha, assim, às vezes. Não dá pra ficar. Nós temos nossas aulas também, né? A vida acadêmica. Então isso foi complicado no começo, né? Mas a gente investiu. Eu vejo que muito por conta dessa paixão por falar de história, né? A gente chegou uma época a gastar bastante dinheiro com isso todo mês pra pagar o editor, pra fazer as publicações, né? Mas o que faz o podcast se manter hoje em dia, continuar, né? Além, evidente, da nossa paixão, é o financiamento coletivo. Então nós, de 2014 pra cá, nós já lançamos 75, 77 episódios. Eu e o César... Eu e o César, nós estamos tentando decidir qual que é exatamente 75, 77, né? Mas enfim... Nesse meio tempo, a gente conseguiu muita gente pra nos ajudar financeiramente. Então hoje em dia o podcast, ele se sustenta, né? Por meio do... A gente tem um site de financiamento coletivo, que é o Padrim, né? E lá nós convidamos os ouvintes a se tornarem nossos padrinhos e madrinhas. Nós aí, evidente... Tem muitas categorias de ajuda ali, né? De um real a cinquenta reais. Tem alguns padrinhos que dão mais até. E aí a gente consegue manter... O podcast, ele se sustenta, né? A gente grava, paga o editor, né? E aí tem algumas outras coisas que foram acontecendo, né? Que o podcast foi crescendo. Nós mantivemos aí uma regularidade no lançamento dos episódios. A gente foi desenvolvendo uma cara pro programa. Foi uma coisa que chegou lá pelo episódio 8. Mais ou menos. A gente percebeu, também no contato com os ouvintes, que havia... Bom, enfim, as pessoas fazem as suas críticas, seus comentários. A gente sempre pedia pra que elas mandassem. Que é uma coisa também muito importante. A gente pede pras pessoas mandarem e-mail, mandar comentários. Elas mandavam. Então tinha umas críticas. Ah, porque vocês fazem isso, podiam fazer aquilo. E a gente foi melhorando. Foi adequando a linguagem. Adequando o formato, né? Então, umas coisas assim, que são dessa interação com o público mesmo, né? E aí a gente conseguiu chegar numa dinâmica, né? Hoje em dia, eu converso muito com o César, de que isso a gente tem... Às vezes, a gente planeja um papo de um jeito no roteiro, porque os evidentes que os episódios são roteirizados. E ele vai caminhando, né? Não é uma coisa assim, rígida, no sentido... Ah, a gente tem que falar. São pontos pra gente não esquecer de falar, né? Daquelas questões. Igual a gente fez o nosso roteiro aqui, a gente tá indo, né? Na conversa. E a coisa vai ficando... Vai ficando mais fluida, né? Vai ficando mais... Mais orgânica. Fica mais dinâmica, né? Eu acho que é um pouco por aí. Olha só, Marcelo. Diga. Então, de fato, ele foi se transformando, né? Vocês foram construindo um estilo. De fato, é um podcast agradável de se ouvir. É engraçado, enfim. Eu já te disse isso. Eu gosto muito. Mas, assim, como é que ele é operado na prática? Como é que vocês definem os temas? Como é que vocês escolhem? Como vocês gravam? Você me disse que não tem o apoio de um profissional pra edição. E eu queria também saber desse feedback. Quem escuta? Qual que é o... Os programas deles são escutados, uma média por quantas pessoas? São alunos de história? São... Qual é esse público? Tá. Vou começar pela parte prática e depois eu falo do público. Como eu disse, então. A gente foi melhorando essa parte da edição, né? E a gente hoje reconhece a importância gigantesca que ela tem. Depois, nós fomos também aprendendo como escolher temas, né? Como fazer o próprio roteiro, né? Coisas que a gente aprendeu na prática, mas também que a gente foi experimentando, né? Foi colocando pra testar. Nós gravamos pelo Skype, né? Ah, o Adriano, videomaker, acabou de entrar aí com a nossa editora aí. Um abraço pro Adriano, o homem da fluidez. E aí a gente... A gente grava pelo Skype até hoje, apesar que existem muitas outras formas de gravar agora, né? Muita gente tem usado um programa que se chama Discord, que você cria canais pra gravar. Mas você pode gravar pelo celular o áudio, né? Os áudios ficam separados, depois a gente sincroniza com palmas e o editor, ele faz a junção dos áudios, né? Ele organiza tudo. E aí a gente procura estabelecer um cronograma pra gravar, né? Pelo menos a cada 15 dias, né? O programa... A gente tem dois programas, né? Quinzenais. Então, a gente tem... Toda semana tá gravando alguma coisa, né? Às vezes passa um pouco mais, a gente grava um pouco mais, né? Enfim. E aí, então, o que nós fazemos? Nós passamos, depois desse processo de edição, o editor manda pra gente, a gente faz uma... Houve uma prévia, faz alterações, grava a introdução, né? Porque também tem aquela coisa... Às vezes a gente faz a introdução no dia, às vezes a gente faz depois. A gente coloca... Depois também os recados finais, leitura de e-mails, né? Então, a gente constrói todo ele dessa maneira aí. Bom, quem que ouve o programa, né? Todo tipo de gente. A gente tem ouvintes... Desde pessoas que são, assim, interessados por história, né? Que não tem nenhuma formação, nem ciências humanas. Nós temos... Enfim, o público é variado, né? Tem estudantes de história, tem... Enfim. Não tem... E a gente tem... Quantos ouvintes, né? Bom, aí tem outra história que tá ligada ao crescimento do podcast. Porque a gente, no começo, tinha uma média de 1.500 a 2.000 downloads por episódio. Em outubro de 2017, nós entramos no Portal Deviante, que é a casa do SciCast, que é o maior podcast de divulgação científica do Brasil. É um pessoal muito de gente boa, vale a pena vocês conhecerem. É um portal que ele reúne vários podcasts. Vários podcasts, exatamente. E nós entramos nesse portal e conseguimos uma audiência muito grande. A partir daí, nós passamos a... É uma longa história. Vou resumir. É, um ouvinte, o William Spengler, que hoje em dia é nosso colaborador, que é nosso parceiro, o William Spengler, professor de história, distinto morador aí da cidade de Gaspar, no Espírito de Santa Catarina. Ele nos ouvia. É, sim. Ele nos ouvia e sempre mandava comentários. Então, a gente falava lá, Guerra de Canudos. Aí ele mandava um e-mail enorme, Guerra de Canudos, comentando e tudo assim. Inclusive, hoje em dia, ele faz parte do programa, ele tem um bloco no programa que se chama Recordar é Viver, que ele pega o que a gente falou no episódio passado e complementa tudo. Eu conto uma história. É bem legal. Bem no finalzinho do programa, era um ouvinte, é que ele faz parte. Mas é porque ele, o William, ele é um dos participantes do SciCast, um dos especialistas em história. Porque o SciCast fala de, o SciCast fala de todas as áreas do conhecimento. Ah, e o Adriano lembrou que agora que foi ele que, o Adriano que é o editor, ele que apresentou para o pessoal do Deviante, que eu tenho o SciCast, ou Fronteiras, né? Então tem essa história também. O SciCast eu não sabia. E ele editava o SciCast. Ah, olha aí. Então foi a partir do nosso editor que a gente conheceu. Tá vendo? A revelação de primeira bomba, porque eu não sabia também. Eu não lembrava, né? Adriano, desculpa. Mas enfim, aí a gente entrou e passou a ter uma média de 10 mil downloads por episódio. 10 mil? 10 mil por episódio, mais ou menos. E aí, pois é, bastante gente, né? Até que é um pouco assustadora. Pois é, a gente tá falando com muita gente, né? São 10 mil downloads, né? Não dá pra dizer exatamente quantas pessoas ouviram, se a pessoa ouviu mais de uma vez, enfim. E aí, aí sim, então a gente passou a, inclusive a gente entrou no Deviante com um episódio que fez muito sucesso, né? Que é sobre a Revolução Russa. Então foi em outubro de 2017, a gente lançou esse episódio sobre a Revolução Russa, lógico, e foi muito comentado, né? Porque vieram chamar gente de comunista, que os comunistas são assassinos, etc. Inclusive, se você entrou hoje em dia lá no post do portal Deviante que tem esse episódio, tá lá os comentários, os haters, né? Que é uma coisa que, por incrível que pareça, essa polêmica, essa coisa ajuda na divulgação, né? Essa, esse engajamento, né? Tanto que você vê um dos fatores pra fazer o podcast crescer, crescer num, pra você ficar, tem, assim, reconhecimento, né? visibilidade, é isso, você se engajar nas redes sociais, né? Assim, é uma coisa de perfil também. Eu e o César, a gente falou que a gente precisava ter um, alguém pra cuidar disso, porque a gente não consegue ter tempo de ficar lá na, na todas as redes e olhando tudo, porque você tem que comentar tudo, você tem que, não é só tempo também, tem que ter, assim, um perfil, uma certa paciência, estômago também pra aguentar, né? Nem sempre a gente tem. É difícil. Mas isso ajuda também. É o engajamento. A gente prefere manter, assim, um contato com os ouvintes que mandam e-mail, que são ouvintes mesmo, né? E aí isso ajuda a gente já de alguma maneira. Bom, então, falei do público, falei do, esqueci de falar, falei do Willian Spengler, que faz, do Adriano, que fazem parte da equipe, mas eu não posso deixar de citar também o Augusto, que é, Augusto Carvalho, que faz as artes das, dos episódios, que é uma coisa importante. Ele é publicitário, apesar que na época que ele começou com a gente, ele era estudante de publicidade ainda, né? Hoje em dia ele é publicitário, então ele faz todas as artes pra gente já desde então, né? E ele tem, tem me ajudado bastante, né? Marcelo, a gente tem visto agora por conta da pandemia, e não só por isso, né? Porque tem agora um acesso muito mais fácil pra gravar, pra tirar fotografia, pra editar, né? Pensa bem, de 2010 que vocês começaram até hoje, né? Até eu consigo fazer uma live, então isso já é um fim de... Mas a gente tem visto, por conta da pandemia e também pela disputa de narrativa, uma explosão de canais, de podcasts, enfim, e uma explosão muito salutar, muito positiva dentro da universidade, né? Você acredita que esse vai ser um campo futuro do trabalho do historiador? E se você concorda com isso, como é que as graduações em história deveriam responder a isso? Elas estão respondendo? Então, como é que você enxerga que você está atuando há um bom tempo, né? Certo. Primeiramente, eu queria mandar um abraço pro Alcuso, que entrou aí agora, que faz nossas artes. Muito obrigado. Só também comentar aqui que a Cláudia falou que dos comentários polêmicos num episódio que a gente fez chamado Nazismo de Esquerda, que... É isso. Inclusive, participaram dele, desse episódio, o Marco Sorrilha e o William Spengler. E a gente falou um pouco sobre essa polêmica aí, né? E aí, é lógico. Mas foi... Esse foi o mais... Acho que foi o mais polêmico, assim. Mas foi de propósito, porque você perguntou assim, como é que escolhe os temas? A gente escolhe temas de proximidade, evidente, com coisas que a gente conhece mais, lógico. E também, um pouco nesse diálogo. A gente trabalha muito com o Estado do Brasil, que a gente conhece, gosta muito e acha que tem muita coisa pra se falar, pra se falar da história do Brasil, porque ela nem sempre é valorizada pelos alunos, pelo público em geral, né? Ou tem outras pessoas que se apropriam, que trabalham a história do Brasil mais do que... Que divulgam muito a história do Brasil, que eu acho que a gente podia divulgar mais. Por exemplo, quando a gente faz sobre guerra de camudos, revolta vacina, revolta chibata, né? A nossa ideia, nosso mote, é justamente trazer essa perspectiva do cidadão, do indivíduo, que não é... que se rebela, que busca direitos, que luta, né? Então a gente tenta construir essas reflexões com as pessoas. E aí entra na resposta dessa pergunta que você fez, né? Se é um espaço pro historiador. Sim, porque tem que ser, né? Eu tô muito... Tem que ser. Tem que ser. Não tem mais jeito. A pandemia, ela forçou muita gente a entrar. E eu acredito, eu tô muito otimista com relação a isso. Porque a gente vinha num processo, desde o começo dos anos 2000, de que os espaços públicos de debate sobre a história estavam sendo dominados por não historiadores. E, de novo, não tem problema não ser historiador, mas a gente tava fora, então a gente tem que estar dentro. E aí, quantitativamente, a gente tava perdido, perdendo. E eu acho que a gente, gradualmente, vai ganhar mais espaço. E por que eu fico otimista com relação a isso? Porque tudo isso que a gente discute na universidade e que a gente produz de conhecimento, chegando a esse público mais amplo, nós vamos conseguir resultados, vamos conseguir transformar o pensamento sobre a história do Brasil, sobre a nossa história, sobre o mundo. Acredito que é uma maneira muito efetiva e positiva. E aí, a gente inverte essa situação. Quer dizer, você tem os espaços públicos, às vezes, tem uma discussão sobre a mídia, televisão, rádio, que são concentrados, muito concentrados no Brasil, então a gente não consegue espaço pra isso. Você tem na televisão, assim, o historiador da hora pra falar, então a Globo sempre chama o mesmo historiador, ou as outras redes de televisão, de rádio, ou um, às vezes muda, né? Agora aí, parece que outro dia eles chamaram a Djamila Ribeiro porque ficou muito feio, porque eles ficaram falando de racismo e não tinham chamado nenhum intelectual negro pra falar, né? Mas a pressão vai acontecendo, eles vão chamando, mas é pouco ainda. E a gente consegue inverter isso. O que eu acho que pode acontecer, que me deixa otimista? Nós, historiadores, nos colocando nesse espaço, nós temos a qualidade do conteúdo e nós vamos ter quantidade também. Então eu acho que vai melhorar muito a divulgação da história, né? Eu acho que isso, eu tenho sim essa esperança que isso vai ter um efeito muito positivo na maneira como as pessoas compreendem a política, a história do Brasil, como elas... Não tô dizendo que vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu acho que nós nós vamos ter assim um cenário em que nós vamos poder, a despeito de todos os problemas que políticos nós temos, né? Enfim, nós vamos ter um espaço melhor de debate, né? Aí como que as graduações... Pode falar. Você falou uma coisa que eu achei perfeita, era um espaço que, de fato, o passado não nos pertence, não é monopólio do historiador acadêmico, da historiadora, do professor e professora de história, mas era um espaço que a gente estava ausente, né? E se a gente olha outros países e outras academias, o próprio papel do jornalismo de divulgação científica, da história voltada para outros espaços e outras mídias, isso já é uma realidade. E a gente, de fato, lida mal com isso, né? E isso é importante, a preocupação. Mas e as graduações em história, você já trabalhou em duas graduações, mais, né? Trabalhou em faculdades privadas, mas trabalhou em uma estadual no Paraná, está na Federal do Triângulo Mineiro agora, trabalhou na educação básica. Como é que está a formação? A gente está pensando nisso? O que você acha que pode melhorar? Porque, de fato, a gente tem um rigor de formação acadêmica que eu acho importante, a gente não pode abrir mão dela. Mas esse campo da comunicação, da produção de um conhecimento voltado para outros espaços. Como é que está isso? Daí o que a gente pode crescer? Bom, então, como você disse, essa questão do ensino. Em todos esses lugares que eu trabalhei, eu passei, trouxe um pouco dessas preocupações e vejo que, entre nós, tem crescido essa inquietação de tentar chegar na sala de aula e atingir os alunos de uma maneira mais significativa. E eu, vem crescendo, lentamente, acho que, como disse há pouco, vai acelerar, mas vem crescendo as experiências. Eu e o César, a gente estava conversando, muita gente procura a gente, ex-colegas, amigos, para falar sobre isso. Ah, eu estou afim de fazer isso. Você mesmo, a gente conversou sobre isso e, hoje em dia, você usa isso nas suas disciplinas. Eu acredito que isso tem que ganhar mais espaço. O César, por exemplo, esse semestre, ele dá aula na Universidade Católica de Santos. Ele está trabalhando com uma disciplina de História Pública, divulgação científica de História, em que os alunos estão estudando essa produção e vão produzir também. Então, eu acho que um caminho é fazer com que as atividades práticas da formação envolvam cada vez mais a produção de material de divulgação científica. Não precisa ser só podcast. Hoje em dia, a produção de vídeo tem crescido. Tem sido tornada menos complicada. E eu acho que a pandemia tem feito a gente aprender na marra como faz vídeo, edição de vídeo. E aí, então, tem um espaço. Como você mesmo disse, tem o rigor da formação, pesquisa, a formação teórica e metodológica, que tem que estar presente inclusive na produção desses materiais, porque eles não podem ser materiais vazios disso que é o cerne da nossa profissão, da nossa formação, que é o pensar a história também. Mas a gente tem que transformar isso e entender esses mecanismos para transformar isso, não numa linguagem simplificada, porque eu não acho que divulgação científica seja só essa simplificação, mas de fazer com que ele se torne uma palavra que gera polêmica quando usada, que até eu vi pela primeira vez não pela primeira vez, mas o Marco Sorrilla fala que é um produto, a história é um produto e eu concordo com ele, a gente cria alguma coisa que as pessoas vão consumir de certa forma, não no sentido pagar por aquilo e a gente precisa que isso tenha um formato, precisa que as pessoas entendam aquilo e se sintam, interajam com aquele produto que você cria. Então, a gente tem que trazer isso para a graduação. Uma coisa que você falou que eu queria, eu fiquei com essa curiosidade, professores e professoras da educação básica, eles procuram vocês pelos e-mails, pelas mídias, sugerindo temas ou relatando experiências de uso? Sim, a gente, inclusive aqui nos comentários eu tenho visto vários professores dizendo que usam na sala, nas disciplinas, enfim, muita gente tem utilizado o podcast, nós recebemos, não é uma quantidade que eu possa precisar para você aqui agora, mas são contatos principalmente de gente que conhece a gente e sabe que a gente tem trabalhado por isso há algum tempo. E as sugestões de temas vêm de todos os ouvintes. Eventualmente a gente consegue atender essas demandas se fazer de acordo com o tema que as pessoas pediram, mas sempre as perguntas são de todo tipo, se perguntam às vezes e muitas vezes a gente não sabe também a resposta, a gente vai tentar descobrir, é por isso que uma das questões importantes é essa de você dar um feedback para os ouvintes de alguma maneira. Porque aí o podcast é diferente do programa de rádio por causa dessa interatividade com o ouvinte. O ouvinte é muito interessante, todo mundo que já ouve podcast talvez tenha feito essa experiência de você mandar um e-mail para o cara que fez podcast, é a pessoa te responder, você se sente assim parte daquilo, nossa, legal, o cara me respondeu ali no programa, falou meu nome, então isso é muito legal e isso gera engajamento também. Então é uma parte importante do desenvolvimento do podcast. Ou seja, a gente precisa pensar mesmo nas formas de comunicação, não só de produção do conhecimento histórico, mais como a gente vai comunicá-lo, a gente vai transmiti-lo, para além do artigo, da conferência. Eu tenho uma colega aqui, professora Aline, que ela fala do modo acadêmico, que a gente fica ligado no modo acadêmico e se despida desse modo acadêmico é muito difícil, a gente vai criando uma série de vícios e é muito complicado mesmo. E você fala uma coisa que é verdade, por conta da pandemia, eu mesmo fiz algumas experiências aqui de gravação de aula para me ver com a tecnologia é dificílimo, é constrangedor, é outra coisa, é outra linguagem, eu tenho que me comunicar de outra forma, não é? Então, enfim, Marcelo, você tem mais alguma coisa para dizer sobre o Fronteiras no Tempo, sobre a experiência, queria colocar mais algo que não pôde de comunicar aqui? Olha, a conversa poderia ir muito, muito, muito longe, tem questões, por exemplo, experiências que aconteceram durante o podcast que foram muito interessantes, por exemplo, quando a gente descobriu que nós, naquele, no iTunes Chart que faz a classificação dos podcasts, quando a gente descobriu algumas vezes lá entre os dez primeiros podcasts de história do Brasil, então dá uma motivação, e quando, até outro dia atrás a gente estava em primeiro lugar na categoria história em Cabo Verde, sabe? Então tem uma comunidade, tem uma comunidade que fala português, que ouve, né, os podcasts, então é muito interessante, inclusive a gente fez essa coisa do tema também, o tema, a gente pegou um tema sobre a partilha da África, e a gente falou, então, a história da África, basicamente, isso teve um sucesso muito grande, cara, e respostas de pessoas de Moçambique, Angola, que ouviram, né, que gostaram, então a gente teve, e, então isso é muito legal, cara, é muito interessante essa possibilidade que o podcast oferece, né. Quantos programas vocês já fizeram? 77, é isso, mas são dois programas, né, então a gente tem 48, vai sair o 49 em breve, que é do Fronteiras no Tempo, que é eu e o César, e eventualmente um convidado falando de um tema, isso é importante falar, eu não falei até agora, e nós temos um outro que se chama Historicidade, que é um programa menor, em que nós entrevistamos um pesquisador, e ele vai falar sobre o seu trabalho, né, então esses já são 29, o último que saiu foi sobre os integralistas, com o professor Rodrigo Cristofoletti, isso, com o Cristofoletti, então são dois programas diferentes, por isso que dá 77, mas é para ser então quinzenal, mas como falhou vários meses, a gente vai fazer seis anos agora em julho, vamos ter toda uma comemoração com os nossos padrinhos e com o público em geral, estamos preparando algumas surpresas, tentando expandir o projeto, tentando fazer com que ele, com que essa experiência ganhe mais, mais visibilidade, não por uma questão pessoal qualquer, mas porque eu acho que a gente pode, como eu disse, contribuir para que outras pessoas também participem da podosfera, né, então eu acho que tem espaço para todo mundo, é impressionante, tem muito podcast, sempre tem muita gente que ouve muito, né, e como eu disse, é se aventurar, ir para cima e fazer que a gente, a gente vai encontrar um público sempre, vale muito a pena. É, é isso mesmo, é se aventurar, ir para cima e fazer, e produzir conhecimento histórico, né, exato, conversar, dialogar, produzir história pública, exame, exatamente, né, Marcelo, olha, está acabando, cara, já foi rápido, está acabando, né, foi rápido demais, é sempre um prazer te reencontrar, nem que seja virtualmente, né, enfim, você sabe do carinho imenso que eu tenho por você, enfim, pelo Rafa, pelo Gisele, e espero que logo, logo, a gente se reencontre pessoalmente, né, para tomar aquela cerveja, para ter um grande salto. Ah, tem uma pergunta aqui, desculpe, eu preciso responder, se eu cadastrei o projeto como extensão, não, isso é importante, só eu vou me despedir, não, ele não é um projeto de extensão, ele é um projeto pessoal nosso, não é institucional, né, ele não tem ligado, então, nem a católica de santos, nem o ITM. Não, é um projeto meu e dele, como disse, é despretensioso, é feito com prazer, né, não que uma extensão não possa ser feita com prazer, mas ele não tem essa pretensão de ser um instrumento institucional, uma ferramenta, né, como diz ali o César, né, não vinculamos institucionalmente, porque, assim também a gente mantém ele com o nosso controle, por assim dizer, né, é, não que não, na universidade vai ter, né, a gente também mantém o controle, mas é uma coisa desligada da nossa atuação institucional, né, mas Alex, eu queria agradecer, cara, eu queria, assim, antes de terminar, mandar, assim, uma, um abraço, uma, enfim, um agradecimento muito especial ao César, né, que é meu companheiro já de muitos anos aí de podcast, né, esse podcast, ele existe por insistência do César, sabe, ele é um cara que luta muito pra, que sua ali pra editar, né, pra fazer o negócio andar, então eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho com ele e sou muito feliz por ter tido essa oportunidade de poder construir com ele esse projeto, sabe, que independente de como do público, a gente não tá buscando, assim, virar web celebridade, né, nem nada, é mais pelo, é um prazer, assim, sempre pra ter um papo sobre história, como a gente tá falando aqui, né, e isso que eu tava falando, assim, que eu acho que é uma qualidade que nós historiadores temos, que o público vai gostar muito, que é esse sentar e bater um papo de história, sabe, a gente faz isso tanto na graduação, às vezes tomando uma cerveja e tal, né, mas a gente tá sempre falando de assuntos muito interessantes e as pessoas nem sempre veem esse nosso lado e a gente tem, e a gente pode passar isso e a gente vai fazer muito sucesso também, muito sucesso, eu tenho certeza, não tô falando eu e o César, né, tô falando nós historiadores no geral, e eu sei que nós vamos conseguir retomar o nosso espaço nesse debate público com facilidade, em breve. É isso, Marcelo, eu queria agradecer novamente, né, também agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa live, ela logo, logo vai subir pro nosso canal do Lápis no YouTube, se eu conseguir salvar aqui, e dizer que é assim, é um aprendizado, de fato, né, e obrigado, viu, Marcelo, mais uma vez, obrigado a todos e todas que nos acompanharam, lembrar que na próxima sexta, às 15 horas, nós teremos mais uma live, se eu não me engano, o tema é sobre ensino de história, não é, mas, enfim, posso estar equivocado, mas teremos uma live na feira, né, e o laboratório de história pública aqui está todo vapor, estamos montando um site, pensando em outras mídias, e essa é mais uma, e foi muito importante, ouvido a experiência, o podcast de história, seu e do CEA, em atividade, mais antiga no Brasil, e é isso, meu cara, um forte abraço, tá, e se cuida, fique em casa. Você também, um abraço a todos, muito obrigado. Até mais, meu cara, falou pessoal, até mais, tchau, tchau.